Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Unidos a você em oração, ao final desta segunda-feira Nós recordamos o Salmo 85, versículo 2 Protegei-me, que sou vosso amigo E salvai vosso servo, meu Deus Que espera e confia em vós Nós somos cristãos e depositamos toda a nossa esperança e confiança no nosso Deus Ele nos protege, ele é nosso amigo E nós devemos, como seus servos, crescer nesta amizade, dia após dia Iniciemos com você esta oração da noite Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém A respeito disso, a respeito disso, dou-vos um conselho Convém participardes nesta obra, já que desde o ano passado, não somente a empreendestes, mas também a desejastes Agora, pois, acabai de realizá-la Assim, aos vossos propósitos corresponderá a completa realização, de acordo com os vossos recursos De fato, quando existe a boa vontade, ela é bem aceita, de acordo com aquilo que se tem, e não com o que não se tem Palavra do Senhor, graças a Deus São Paulo orienta a comunidade dos coríntios que façam sua contribuição na coleta Que é realizada em favor da comunidade de Jerusalém Que sempre o faça de coração sincero Diz São Paulo, de boa vontade E esta boa vontade, ela não surge apenas da iniciativa humana Mas também é fruto da graça de Deus em cada um de nós Esta comunidade dos coríntios Aprende com São Paulo O caminho da caridade e do amor Onde observamos a necessidade do próximo Estamos ali para ajudá-lo Às vezes, o próximo pode até se sentir um pouco triste Porque quando a ajuda chega, ele precisa mudar de vida Ele precisa às vezes ser corrigido Mas diante de tudo isto, sabemos muito bem Deus é quem nos fortalece Deus fortalece aquele que ajuda Deus também fortalece aquele que é ajudado A comunidade dos coríntios ajudará a comunidade de Jerusalém Deus, então, fortalece de boa vontade aquele que está doando Assim como também fortalece o coração daquele que recebe Para que tenha consciência de que o que está recebendo É fruto da bondade divina Aquilo que se recebe é fruto também da liberalidade de Deus Do cuidado de Deus para com aquela comunidade Saibamos nós louvar a Deus por tudo aquilo que recebemos E saibamos também ajudar o próximo que tanto precisa de nós Façamos agora, ao final deste dia, o nosso exame de consciência Disse Jesus Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Tenho ajudado ao próximo e fugido do egoísmo? Tenho feito a caridade de boa vontade Sem vaidade e orgulho Ou apenas para me aparecer? E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta segunda-feira, unidos na fé E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti Olhe por ti, te conserve E te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada noite a você e sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém Amém Amém